Seja bem-vindo a nossa aula de número 23, em que vamos fazer a explicação e a resolução da atividade 27, página 17, do caderno do aluno, volume 3, do segundo ano do ensino médio, lembrando que essa atividade foi, na última aula, passado como lição de casa. Então, para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser mais como uma correção. Então, essa atividade 27 diz o seguinte, a FITI agaria a fundos para uma viagem de estudos com sua turma, um professor de matemática organizou uma rifa, para tanto, ele imprimiu a maior quantidade possível de bilhetes, contendo um número de quatro algarismos distintos. Depois, vendeu esses bilhetes a dois reais cada um para comprar as passagens que custavam ao todo, quatro mil reais. Supondo que o professor tenha vendido todos os bilhetes, responda, ele conseguiu ou não comprar todas as passagens? Então, essa questão aqui, essa situação problema, ela é, pega aquilo que a gente já fez logo no início, quando a gente começou a calcular o total de combinações de algarismos, certo? E joga numa situação problema para que a gente possa definir se a gente vai conseguir ou não a quantidade de dinheiro suficiente para bancar a viagem. Então, aqui, como ele fala em quatro algarismos distintos, significa que eu vou ter, então, quatro bloquinhos. Então, vou escrever aqui nossos quatro bloquinhos. Ele fala que os algarismos são distintos, então não existe repetição. Então, por exemplo, eu não tenho lá na rifa números tipo 33 e 22, certo? Porque aqui está repetindo algarismos. Então, nesse caso, o que vai acontecer, eu vou, então, os algarismos vão de zero até nove. Então, eu tenho dez algarismos. Lembrando que na primeira posição eu não posso utilizar o algarismo zero. Por que não? Porque zero é 40, é igual a 40, por exemplo, certo? Então, ele acaba se tornando aqui, no caso, de dois algarismos. Então, no caso, por exemplo, zero, 300, é igual a 300. Então, ele se torna de três algarismos, não de quatro. Então, zero não pode ser utilizado no primeiro bloco. Então, já que o zero não pode ser utilizado, eu fico com nove algarismos que eu posso utilizar no primeiro bloco. Foi escolhido um. Sobrou quanto? Sobrou oito. Oito. O zero agora pode ser utilizado no segundo bloco. Então, oito mais o zero, que é um elemento, lembre-se, não é oito mais zero, é oito mais um elemento, que é o zero. Então, vai ficar nove elementos no total. Foi utilizado um elemento aqui. Vai sobrar quantos? Vai sobrar oito. E aqui vai ser utilizado mais um. Vai sobrar quantos? Vai sobrar sete. Novamente, naquela época, quando a gente começava a fazer essas atividades, eu sempre falava, não importa para a gente qual vai ser o número que vai ser escolhido. Porque muita gente fala, mas qual o número que foi escolhido? Não sei. Não importa para a gente. O que importa para a gente é a quantidade de combinações. É isso que a gente precisa saber. Calcular a quantidade de combinações. O número que foi escolhido pouco importa para a gente. Certo? Então, aqui vai ficar nove vezes nove vezes oito vezes sete. Quando a gente faz essa conta toda aqui, se eu não errei minha conta aqui, vai dar quatro mil quinhentos e trinta e seis. E aí eu pego, então, eu vou ter, então, quatro mil quinhentos e trinta e seis bilhetes. Certo? Essa vai ser a quantidade de bilhetes. Se eu vendesse, olha só, a gente já sabe aqui que a gente nem precisa de muito para saber que ele conseguiu. Porque ele fala, o enunciado diz o seguinte, que ele conseguiu vender todos os bilhetes. Se ele vender todos os bilhetes, e são quatro mil quinhentos e trinta e seis bilhetes, se ele tivesse vendido os bilhetes a um real, ele teria conseguido já o dinheiro da viagem. Mas ele vendeu a dois reais. Então, eu faço aqui, ó, vezes dois. Então, quatro mil quinhentos e trinta e seis vezes dois vai dar o que? Nove mil e setenta e dois. Doze vai dois, dois vai um, seis e um sete, dez a um, oito e um, que foi nove. Então, nove mil e setenta e dois reais foi o que foi conseguido. Então, sim, ele conseguiu comprar todas as passagens. Certo? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, posto nos comentários. E eu vou deixar a atividade 28 como lição de caso. Para isso, eu vou fazer uma explicação rápida, para que você tenha condições de resolvê-la. Ele diz o seguinte, em uma arquibancada, 12 pessoas sentadas, sendo que na fileira de trás estão cinco homens e uma mulher. Na fileira da frente estão quatro homens e duas mulheres. Entre as pessoas desse grupo, duas da fileira da frente usam óculos e dois homens da fileira de trás também. Pensando apenas nas pessoas da fileira de trás, de quantas maneiras elas podem trocar as posições entre si. Então, sem qualquer restrição. Então, lembre-se, nesse caso, ele está pensando apenas na fileira de trás. Então, se você pudesse desenhar uma arquibancada, você teria uma arquibancada aqui na frente, quer dizer, aqui atrás e uma aqui na frente. Aqui você teria seis lugares, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, são seis pessoas na frente, seis pessoas atrás, mas nessa atividade aqui, ele quer que você se foque apenas nas pessoas da fileira de trás. Então, sem qualquer restrição, quantas combinações é possível, certo? Então, são seis bloquinhos, seis pessoas, calcula isso daí. De modo, a letra B, de modo que as duas pessoas de óculos fiquem sempre separadas. Então, estratégia. A gente pode utilizar as estratégias que a gente já utilizou anteriormente. Calcula o total, calcula o total em que eles aparecem juntos e tira do total de combinações. Isso daí é estratégia que a gente já fez também em atividades anteriores. Então, dá para você rever nas últimas atividades esse tipo de estratégia. E ele fala de modo que a mulher esteja sempre entre os dois homens que usam óculos. Então, se ela vai estar entre os dois homens que usam óculos, então você pode calcular, né? Uma mulher no meio, certo? E definir, no caso, são quantas mulheres, são duas mulheres, são quantos homens na fileira de trás. Que fileira de trás são cinco homens e uma mulher. Então, aqui na fileira de trás são cinco homens e uma mulher. Então, no caso, você só tem uma mulher, certo? E essa mulher tem que ficar entre os dois homens. Então, você faz as combinações, certo? Como se fosse uma pessoa só. Igual como a gente fez nas últimas atividades. A gente teve uma atividade que a gente fez, no caso, das meninas lá que transformaram elas apenas em uma pessoa só. E a gente dá para utilizar essa mesma estratégia aqui, certo? Então, eu vou deixar que você quebre um pouco a cabeça para desenvolver. Mas, na próxima aula, eu vou fazer a explicação e resolução disso. E a ideia é que você tente fazer. Para que você possa criar suas próprias estratégias também. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Fico por aqui e fui.